Hey, censuradas! Há algumas semanas eu indiquei pra vocês quase 80 séries com personagens LGBTs pra assistir na Netflix em 2020. E acreditem, se quiser, depois daquele vídeo chegou a opção nova, então eu vim correndo contar pra vocês. Por isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, assim você sempre vai ficar por dentro de todas as novidades sapatônicas, ok? Bom, a primeira dica do dia é uma minissérie de 4 episódios, baseada em uma história real. O drama foi lançado no final de março deste ano, por isso tem apenas uma temporada até então. Com o nome de Unorthodox, ou em português, Nada Ortodoxa, o drama germano-americano acompanha a difícil vida de Estie Shapiro, uma jovem judia apaixonada por música que mora em Nova York. Na intenção de escapar do seu casamento arranjado e das inúmeras regras impostas pela sua comunidade, ela foge pra Berlim e começa a tentar uma nova vida lá. Então ela passa a explorar a sua própria identidade e sexualidade, pra além dos valores religiosos com os quais ela cresceu. Tudo pra ela é uma grande descoberta, até o que parece óbvio pra gente. Assim como vários detalhes do nosso cotidiano são pra ela como uma libertação. A série foi inspirada e é vagamente baseada no livro Unorthodox, The Scandalous Rejection of My Hassidic Roots, da Deborah Feldman, que deixou o movimento Satmar, uma comunidade racídica da cidade de Nova York. Eu já vou avisando que essa não é uma série lésbica e o foco não é no casal lésbico, tá? Mas ele existe e uma das mulheres que forma esse casal tem, de certa forma, uma grande importância pra história. Na verdade, tem até mais de um casal lésbico que aparece, mas o outro é só de relance mesmo. Acesse o nosso casal lésbico que aparece em um casal lésbico que vem com as casal lésbico que vem com as casal lésbico. Agora chegou a vez de uma dica que algumas de vocês me deram. Se trata de uma animação de ação e aventura que estreou no final de 2018, mas teve a sua quinta e última temporada lançada em maio desse ano de 2020. She-Ra e as Princesas do Poder é uma série em desenho animado que tem mais de 50 episódios de 30 minutos mais ou menos cada. Todos disponíveis na Netflix. Na trama, a soldado adora, e encontra uma espada mágica e a sua identidade como uma heroína She-Ra. Ela lidera uma rebelião para libertar sua terra etérea dos monstros invasores, mas sua melhor amiga fica do lado da Horda do Mal. She-Ra e as Princesas do Poder é uma jornada épica e atemporal em celebração à amizade feminina e ao empoderamento. Liderada por uma princesa guerreira feita sob medida para os dias de hoje. A série sempre buscou trazer diversidade e representatividade LGBTQ Plus para as telinhas e desde o início sofreu uma certa opressão por se tratar de um produto infantil abordando temas tabu, dentre outros fatores mais. Porém, o episódio final da atração exibiu um beijo lésbico épico. Melhor não dar muitos spoilers aqui, mas o que vocês acham de dar uma olhada em um trecho do desenho? Música 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 Bom, censurados, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia alguma dessas séries, se já tinha assistido, o que é que achou delas. Ou então comentem o que vocês tiverem com vontade, um emoji, qualquer coisa, porque quanto mais vocês comentam, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante e divulga para mais pessoas. Então a gente fica cada vez com mais censurados por aqui. Para quem ainda não sabe, toda semana eu coloco vídeos extras lá no meu GTV do Instagram, que é esse que está passando aqui na tela. Então se você quiser conferir, além de ver fotos, stories, tudo que eu posso pular, é só me seguir nesse Instagram. E, para quem não sabe também, eu tenho outros dois canais aqui no YouTube. O link deles vai estar na descrição, caso vocês queiram conhecer, se inscrever por lá. Enfim, por hoje é isso. Um beijo e até logo. Música 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 Música